A CIDADE NO BRASIL É muito bom ver essa gente toda. Para um bom show de rock and roll é necessário todo esse volume? Para o nosso tipo de rock and roll é. Tem gente que toca guitarra acústica e que quer falar de passarinhos e árvores. Nós gostamos de cantar com o barulho de um milhão de pessoas gritando juntas. Esse é o nosso rock. Quanto mais alto, melhor. Se você quer uma coisa mais suave, fique em casa. Vini, como você vê o público do Brasil? Acho que todos estão com a gente. E acho que realmente querem o melhor. E é o que vamos dar a eles. O melhor show que já viram. O que tem alguma preocupação com as questões sociais, com a política? Nós apenas acreditamos que as pessoas têm direito a uma vida boa. Achamos que todos têm que se divertir enquanto estiverem nesse planeta. Só isso. A gente não liga para mais nada. Só damos importância àquilo que sabemos. A certeza de que as pessoas que vêm ver o nosso show estão na maior festa do mundo. E o que é rock'n'roll para você? É se divertir, som alto, muita energia, muito divertimento mesmo. Festa. É assim que deve ser. Vocês fazem sacrifício de animais no palco porque não fazemos nada disso. Nenhuma dessas acusações é verdadeira. A única coisa que fazemos é tocar rock'n'roll e pôr nossas línguas para fora. Vocês têm medo de perder o controle dessa massa de gente? De jeito nenhum. Todo mundo vai se divertir. Vai ser uma festa, uma curtição. Você sabe que 130 mil pessoas estão esperando por você? Sim. Sim. O que? Eu? Não. Não, vai ser ótimo. Oi, Rio. Olá. Eu? Não, vai ser ótimo. Não, vai ser ótimo. Eric Carr on the ground! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL